Já foi embora, o robô nem levou um de dano, meu amigo, agora sim, parte pra cima, vem o Meganar se apresentando por ali, mas o robô focou essa torre. Enquanto que vem agora essa pressão, devolução de dano, b-voice se junta, ultimate, olha o Robs pra descontar! É o Robs. Levou o primeiro, quer levar o segundo, será que tem double, será que tem double, vem pro double, o robô saiu da puxada nas minas, é sensacional! O robô é o Robs!